O salmista no Salmo 27, será que ele estava com utopia, com fantasmagoria? Será que ele estava com entusiasmo dos chamados niopentecostais, ou dominado pela fé e na palavra de Deus? Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia! Quando os malvados se levantaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Há uma promessa, que toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. E toda língua, logo a palavra associa ferramenta com língua. Porque a língua é uma ferramenta terrestre. Jó capítulo 5, versículo 21, do açoite da língua estará segura, e não temerás a assolação, quando ela vier. O que é ferramenta no sentido figurado? Ferramenta é um meio que se emprega para realizar qualquer objetivo. No sentido figurado. Ferramenta é um meio que se emprega para alcançar qualquer objetivo. Exemplo. A ferramenta língua foi usada como um meio para conseguir um objetivo. Contra Jeremias. Quando eles viram que não conseguiam vencer Jeremias, olhem que covarde era. Jeremias 18, 18. Eles disseram, vinde, maquinemos projetos iníquos contra Jeremias. E vamos feri-lo como uma língua. Ferir a sua honra. Ferir a sua dignidade. A sua reputação. Aí me faz lembrar. Durmão Brana dizia assim. Você não tem que atirar em um homem. Ou cravar uma faca nas suas costas para matá-lo. Você pode ferir a sua honra. A sua dignidade. Você pode matar a influência. O prestígio do teu pastor. E você será responsável diante de Deus. É uma afirmação pesada, não? Mas temos ao nosso favor. Que toda ferramenta. Preparada contra nós não prevalece. E toda língua que se levantar contra nós em ruízo. Será condenada. Se há alguma língua que se levantou contra ti. Te difamando. Te denegrindo. Te praguejando. Desejando que você não seja feliz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está desfeita essa palavra. Porque a escritura diz. Essa é a herança do servo do Senhor. É minha herança. É tua herança. É nossa herança. Não prevalece. Fale o que quiserem falar. Você está blindado. Eu volto para Jó 5.21. Do açoite da língua. Estará seguro. E não temerás assolação. Quando ela vier. Vamos citar alguns exemplos. Além do que eu já citei. Gênesis 39. A ferramenta que a mulher de Potifar. Usou contra José. Prosperou? Você sabe o que aquela ferramenta fez? Projetar José para ser governador. O tiro saiu pela culatra. Por quê? Por causa daquela ferramenta infame. Calumiosa. José foi para a cadeia. Em momento algum ele arrasou Deus. Ele questionou Deus. Satanás chegava na sua mente. Nas caladas da noite. Você. Para honrar a Deus. Você. Por saber que ela era uma mulher casada. Tinha o seu marido. Para respeitar o seu marido. Você a evitou. E por que Deus não provou o teu inocêncio? A hora de Deus chega. A hora das trevas chega para qualquer um de nós. É uma mensagem antiga que vocês encontram no Youtube. Pregada por mim. Quando chegaram aqueles soldados. E fecharam em torno de Jesus. Armados com paus. Jesus disse assim. Eu estive no templo ensinando. Vocês nunca me prenderam. Mas essa é a vossa hora. É a vossa hora. E o poder das trevas. Mas o poder das trevas não dura para sempre. O poder das trevas é afugentado pelo poder da luz. O poder das trevas fez com que ele fosse preso. O poder das trevas fez com que ele fosse esbancado. Ridicularizado. Sombado. Crucificado. Morto. Mas o poder da luz fez com que o túmulo se abrisse. Fez com que ele saísse. Fez com que ele ressuscitasse. Louvado seja Deus. Fez com que ele subisse ao céu. E voltou no dia de Pentecoste e Espírito para estar na igreja.